Olá, gente. Olá a todo mundo. Estou muito contente em poder falar da professora Zuleide Duarte. Eu fui aluno da professora Zuleide. Foi a pessoa que me ensinou a pesquisar literaturas negras. É incrível, né? Ensinar o outro a pesquisar sobre literaturas negras. Eu já vinha com uma série de pesquisas, com uma série de coisas, mas Zuleide me ajudou a aprofundar a pesquisa, porque ela sabe muito de literaturas negras. A professora Zuleide encontrei na Universidade Federal de Pernambuco quando fazia mestrado em teoria literária. Mulher ousada. Lá de Mossoró, vive sempre no Recife, altamente ousada. E essa ousadia me custou caro em algumas horas. Por exemplo, quando a gente fazia mestrado lá na Universidade Federal de Pernambuco, que procurou fazer mestrado. A professora Zuleide era minha professora no mestrado. E deram à professora Zuleide uma disciplina chamada Literatura de Língua Portuguesa. Ou Literatura Portuguesa. E a professora Zuleide teve a ousadia de fazer com que pudéssemos estudar autores africanos de língua portuguesa. Veja só. Aí foi quando eu vi uma não negra ser discriminada pela ousadia. Nós fizemos... Ela organizou este livro aqui. África de África. Então, nós todos pudemos fazer... Em 2005, ela organizou. Nós fizemos ensaios sobre vários escritores africanos de língua portuguesa. E isso custou muito caro porque eles passaram a censurar a professora. Uma vez que ela queria fazer... No mínimo, achavam que ela queria fazer do departamento de letras ou do mestrado em letras, um quilombo. E ela segurou firme isso. E esse livro foi muito importante para nós. Porque nós pudemos fazer ensaios e conhecer vários autores. Eu escrevi sobre Luandino Vieira. A verdadeira vida do Domingo Xavier. E conta sobre as guerras e libertação em Angola. Mas a professora Zuleide também é escritora e das boas escrituras. Tem um livro dela aqui que é da arte de maternar. É muito interessante. De vez em quando é da arte de maternar e outras artes. De vez em quando eu fico passando a vista dele. Porque ela escreve muito bem. Eu gosto muito da escrita da professora Zuleide. E tem um outro aqui que é Leituras Luso-Brasileiras. Que ela também escreveu. Falando sobre Antério de Quental. Quando eu digo que Zuleide é muito... Ela é, assim... Ousada. Porque ela cometeu a ousadia de ir para Portugal. E dar aula lá em Coibra. Depois da Universidade do Porto. E os intelectuais da literatura portuguesa. Ficaram achando incrível. Como é que uma pessoa consegue falar quase duas horas. Sobre determinados autores. Sobre determinados temas. Sem ter um livro na mão. E fazer citações. E trazer bibliografias. Zuleide fez isso o tempo todo. Então, como eu disse a vocês. Ela é essa pessoa. Que escreve. Que pesquisa. Então, por exemplo, Zuleide não só pesquisa literatura africana. Como é amiga de grandes escritores africanos. Como, por exemplo. Amiga de Paulina Xiziane. Que ganhou agora o prêmio Camões. E não é amiga de olá, tudo bem. Encontrou no corredor. Não. É de ir para casa dela. Paulina, quando veio ao Brasil, foi para casa do Zuleide. Para conversar. Para a gente bater papo. Pepe Tela. Luandino Vieira. Eduardo Bagualusa. Esses vários escritos. Foi ela que me fez conhecer. O Abdullah Isilá. O homem que escreveu a Última Tragédia. O Gugu Tiongo. Olha lá. Esse livro é tão antigo. O Tiongo, que é um grande escritor africano. Ela conhece esses escritores de perto. De conversar. De bater papo. Que está aí. Nessa história toda. Então, para mim. Eu fico muito contente. Em poder falar de Zuleide. Porque, ante qualquer coisa. Ela não é só uma simples professora. Mas é uma educadora. Uma grande amiga. Uma pessoa que tem um gosto refinado. Pela pesquisa. Uma pós-doutora em literaturas africanas. Apesar de não ter a cor da pele como a minha. Mas é aquela mulher que tem amor pela literatura africana. Um bocado de gente na universidade. Que fica babando. Uns de inveja. Porque não chegam muito perto. Não chegam perto na pesquisa. E outros ficam chateados. Renegando. Porque Zuleide vai chegar até nós. Dentro da universidade. Inclusive, a UEPB está de parabéns. Porque desde 2007, 2008. E tem essa disciplina. No mestrado. No doutorado. Em literatura e interculturalidade. Que é. Poéticas da africanidade. Que é uma disciplina que a professora Zuleide criou. Dentro da universidade. E foi muito bem aceita. E até hoje faz sucesso. Na UEPB. Universidade Estadual da Paraíba. Muito interessante. E eu fico honrado em poder falar dela. Porque eu digo sempre que sou um eterno aluno do Zuleide do Lato. Ela foi aquela que me ensinou a pesquisar literaturas africanas. E que até hoje me acompanha nessa história. E que eu acho muito. A homenagem está muito. É muito bem. Como dizia minha avó. É muito bem empregado. Fazer uma homenagem ao Zuleide do Lato. Leirinho. Grande beijo para você. Grande beijo para seu público. E para todos aqueles que eu sei que a partir de então vão te admirar muito mais. Como eu admiro. Os teus alunos todos sempre te admiraram. Vai. Tchau.